Então vamos explicar tudo isso com o Vlamir Brandalize. Minuto da soja no ar, Pedro. Então, doutor Vlamir, a China não apareceu para comprar hoje? O que significa isso, meu amigo? Olha, João, os chineses agora estão com o pé na calmaria, né? Essa semana eles praticamente não deram sinais de compra de soja, compraram só milho. Isso é um sinal de alerta, né? Porque pode ser que eles estão dando uma segurada aí para esperar que o mercado acomode aí e venha a safra americana. E quando vem a safra americana, o mercado pressiona um pouco para baixo. Talvez esse é um sinal de que o mercado já esteja perto dos níveis aí máximos de curto prazo. Tivemos boas notícias hoje, que o mercado trabalhava negativo e reverteu agora depois, no meio-dia aí, João. Que foi o relatório do Musda dos esmagamentos aí do mês de julho, né? Que saiu hoje. Então, o esmagamento em julho veio maior do que era a expectativa. Veio com 184,5 milhões de buchos. Ele veio com um milhão e meio acima do que o mercado esperava. E junto a isso, o relatório trouxe os estoques de farelo. Isso, entre esmagamento e o estoque de farelo, você tem o rumo que está indo à demanda. E no mês de julho, o estoque de farelo caiu para 412 mil toneladas. Era 420 mil em junho. Então, o estoque foi menor, o esmagamento foi maior. Então, esse é um sinal de que houve um crescimento forte na demanda de soja americana e de derivados, né? Então, esse é o positivo do momento. Ele dá mais um sinal de que a demanda americana e mundial está maior do que as projeções de o Usda. Então, esse é o fator positivo que, possivelmente, o Usda tem que confirmar no relatório de oferta e demanda da semana que vem. Esse é um sinal positivo para o mercado internacional. Sim, mas o fato, né, Vlamir, é assim, o dia de hoje mostra bem a dinâmica do mercado da soja, principalmente, né, Vlamir? Abrimos o dia com a soja negativa, porque a China não apareceu nas compras. Agora, ao meio-dia, surge esse relatório de esmagamento e, de novo, olha a soja em alta. Mas é sempre bom a gente manter ali o dedo no red, né? Ninguém sabe, né? Não é isso? Põe o dedo no gatilho ali e faça um red. Exatamente, João. E aqui para o mercado brasileiro, só para continuar falando da soja, nós tivemos aí ontem o relatório da exportação, aí, do mês de agosto, ontem de tarde, né, o CSEC divulgou. O Brasil exportou 6,2 milhões de toneladas de soja em agosto, foi o principal produto da pauta de exportação, é o principal produto que traz dinheiro de fora, né? O acumulado do ano da soja já está com 80,4 milhões de toneladas, só para comparar, o ano passado era 56,8, veja a diferença, é muito grande em relação ao ano passado. O complexo soja, soja, farela e óleo, já embarcou 93,6 milhões de toneladas da safra de 122, 124, que está sendo apontada, e o ano passado era 69 milhões no mesmo período. Então, nós embarcamos praticamente 24, 25 milhões de toneladas a mais de soja, farela e óleo no mesmo período desse ano, e agora nós vamos para a área final, né? Não tem muito mais do que ser embarcado, né? Porque nós temos uma demanda interna de soja, por isso que o mercado vai se mantendo firme aqui dentro, pagando melhor aí na indústria nacional do que nos portos. De agora em diante, os negócios aí nos portos vão perder ritmo, né? Porque hoje o comprador nos portos fala em R$138, R$137, mas o comprador no mercado interno, na indústria, ou no FOB, suba aí perto das indústrias, está pagando R$140. Então, é mais mercado nacional e agora a soja começa a perder ritmo de negócios novos na exportação da safra atual. É provável que tenhamos aí bons negócios ainda da safra nova, justamente ligando a esse fator. Nós estamos num momento positivo, João, em Chicago, com a cotação acima de R$9,5, ainda se mantendo na janela R$9,5 e R$9,70, e ainda o câmbio é favorável, né? Porque o produtor tem que levar em consideração. Você viu aí na primeira entrada da Alessandra, ela colocando que muita gente já do mercado financeiro aposta em dólar mais barato. E se a soja já lá no mercado internacional já está chegando no limite dela, e depois ela recua um pouco em dólar, e o dólar cai, esses patamares aí de 120 e pouco, serão cotações boas, mas podem ser menores do que estão hoje. Então, é aquele alerta, aquela história que a gente sempre fala, né? Nós estamos naquele período dos cavalinhos cilhados passando para o produtor, né? E tem muito produtor ainda que a gente conhece aí que está especulando 100% da safra. Nós sabemos que tem produtor que não vendeu nada de soja antecipada, porque eles tinham vendido muito na safra atual, e o mercado reagiu e ele fez médias bem menores do que o mercado trabalhou agora nas últimas semanas. E agora ele está com medo de dizer, não, mas se eu vender agora, depois for a 150. Tem os malucos aí apontando que não é para vender nada que vai a 150, mas não tem base, base na lógica e no mercado e nos fundamentos para isso. Principalmente que nós dependemos de Chicago, que está num nível alto do momento, também não dá sinais que vai disparar, porque a safra americana está chegando na reta final. E nós temos o dólar aí que, se o governo Bolsonaro conseguir equilibrar o bastão aí agora nos próximos meses, aí automaticamente nós vamos ter uma pressão de dólar menor para baixo. E passando a pandemia, acomodação de câmbio e automaticamente moeda mais barata, a soja vai desvalorizar um pouco os reais também. Está certo, Luiz. Ok, de repente esses malucos aí perderam uma vez, vão perder de novo, né? Faça o red.